O adversário trama contra mim A todo custo ele quer ver meu fim Inconformado tenta me parar Pois pra ele eu sou ameaça Mas eu sei bem qual é minha missão Do meu chamado eu não abro mão Pois é maior o que habita em mim Eu sei que nada vai me impedir Pois Deus é a minha força Pois Deus é a minha força Tchau 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 O adversário trama contra mim A todo custo ele quer ver meu fim Inconformado tenta me parar Pois pra ele eu sou ameaça Mas eu sei bem qual é minha missão Do meu chamado eu não abro mão Pois é maior o que habita em mim Eu sei que nada vai me impedir Pois Deus é a minha força 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 Pois é e a minha força